Segundo o dicionário, autoestima é o valor, o amor, o apreço que o ser humano tem de si mesmo. Bom, em resumo, autoestima é quando o ser humano ama a si mesmo. Ou seja, se você ama a si mesmo, você tem uma boa autoestima. Se você se odeia, você tem uma má autoestima. E durante a New York Fashion Week, eu e a Mari conversamos com várias pessoas sobre o tema do episódio de hoje, autoestima. Vem cá, amiga, conta pra gente. Já teve um dia que você acordou com o pé esquerdo? Mari, já teve um dia que você acordou super mal? Já teve vários, aliás. Acho que isso é muito comum pra nós mulheres, né? E é por essa razão que a gente precisa recordar todos os episódios dessa websérie. A gente não pode se comparar umas com as outras. A gente precisa aprender qual é a nossa identidade e também a celebrar as nossas belezas. Porque só assim a gente vai ter uma autoestima equilibrada. É, porque aí a gente acaba se sentindo até normal, porque parece que os problemas acontecem só com a gente. Aí quando a gente compartilha com outras mulheres, a gente se sente melhor. Inclusive, falamos com várias modelos que também compartilharam dos desafios que elas enfrentam com a autoestima delas. Eu acho que o maior desafio é que às vezes eu struggle com a minha weight. Eu acho que há sempre alguém skinnier, prettier do que você. Mas isso sempre volta a saber que você é bonita como você é. Você foi born this way, e é bonita, e é bonita, e é bonita, e é aceita e amado. Todo mundo é diferente, é único. Eu não acho que há necessidade de comparar com outras pessoas. Todo mundo é especial. É tipo, todo tipo de design é especial. O que é o mais desafio sobre a minha self-esteem? Eu diria que é difícil de fazer com a minha vida. Sim, só fazer com certeza que eu trabalho com o que eu preciso fazer. Eu diria que é difícil de fazer com o que eu preciso fazer. Eu diria que é difícil de fazer com a procrastinação. Be yourself, and be confident, each girl has your own beauty. Like, no matter what, you can be the most fashion girl. I just have to remind myself all the time that, like, everyone has their own, like, everyone's beautiful. Everyone's good in their own way. Like, everyone has their strengths. Eu sou, Erika. Não é só você, nem eu. As modelos também só aprendem disso. E você que nos assiste também, porque isso é um mal. Que a palestra de mulheres é o mundo inteiro. Porque todas nós temos um desafio para a nossa autoestima. Mas a gente tem uma boa notícia para você. Olha só, eu e a Mari queremos dizer que você é bonita exatamente do jeitinho que você é. Não importa a marca que você usa de roupa, não importa a cor do seu cabelo, do seu peso. Você é a única. Você tem um brilho especial. Sua beleza é singular. Não existe ninguém igual a você. Eu e a Mari ficamos muito felizes em ter a sua companhia durante essa websérie. Foram quatro episódios muito especiais para nós. E é claro que a gente volta com muito mais na próxima Fashion Week. E não esqueça, ame sua natureza. Beijo!